Vamos lá buscar os outros lá que a gente vai ganhar mais dinheiro Bom, chegamos, chegamos na segunda etapa na parada Na primeira não deu o bric, vamos pra segunda Olha só, a ideia é nós levar aquele barril ali Não eu É, aquele barril ali, aquela pipa Olha, já tem mais umas coisinhas, dá pra nós pregar e levar junto, né? Apesar que é meio dia, de repente o cara vai dar um almoço pra nós Opa, tudo tranquilo, doutor? Tranquilo Aqui tu diz, olha Tu viu? Esse é esse que ele falou? Esse que ele falou? Que é pra decorativa, né? Uhum Daí assim tem que ser ajustado, né? Pra não poder, né? Tudo certo, Fera? Tudo Como é que tá o senhor? E aí, mãe? Será que dá pra guardar um vinho aqui dentro dessa aqui, mãe? Ah, só se pôr em granel Ah não, então chance E pra mim nenhuma serve Não serve mais? Não, não Isso aqui é só pra decoração Isso aqui não vai quebrar o resto, não transportar? Não, não Isso aqui tem que fazer aqui Lavar ela, né? E fazer, aproveitar ela em algum... Passar um verniz aqui, né? Ela já recorça, né? É Ela tem o cego, tá vendado Ah, assim... Não tem mais, ó O interior ali tá... Boas, boas, boas Não tem mais Se ela queimava ou pra tirar o ferro? Não tem mais 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 Ah, amor O senhor vende de tudo aqui um pouco, irmão? Ah, é que coisa boa sempre, sabe? Sai logo, né? Ah, amor O que der ruim pra eles pode ser bom pra mim, né? Não É olhar Como eu digo, a gente pega de tudo ali, sabe? Sim Vem o pessoal de fora aí Bota qualquer coisa Ah, assim não vai dar E o cara pega Até pinico Tive que mandar pra Sampo... Pro Paraná Eu bati pronto num serote De um pinico no lado E o cara disse Não me manda pinico também Poxa, eu te disse que eu tenho uma plantadeira cara, de feijão Lá em casa E a mateira tá quanto, velho? É? E a mateira aqui tá quanto? Vai ser 20 pilha Sério? Sério Sério? Feijão em 10? Feijão em 10 eu já levo É, é Então fechou Tem um aqui que é bem antigo Ó Tem um aqui que é bem antigo Ó Tem um aqui que é bem antigo Tem um aqui que é bem antigo Não tem Não tem muita coisa Tem um aqui que é um jogo de bocha aí De madeira, não diga É Na bocha não é muito meu forte É É É muito porvelhecimento, né É Todas aquelas grandonas batendo nos pequenininhos Aquela pequenininha É 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 E vem bastante gente comprar, né Vem 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 de fora, né Vem de Guaparelli, pastunho Assim de Bento Ó Ó Tem um sentindo naquele Tem um Tem um programa que Que a gente vem Vem comprar coisas antigas Aqui tem uma máquina, né Aqui tem uma máquina Aqui tem uma máquina É que tem que Seguir a montar Tem que ir selecionando, limpando, guardando, né É É Mas aí eu pensei que eu tava Eu molei 15 anos em carro, né E eu não sabia que aqui na minha cidade Tinha tanta coisa lixo, né Uhum Ó Aqui tem um operamento, ó Tem um operamento aqui antigo, só Isso aqui faz uma Práxima, dá pra fazer um Tu vai se machucar, Goli É Vem os caras de Elixim Os caras de Elixim Os caras de Elixim Vem pegar essa Ferramenta aqui pra fazer faca Os caras que fazem faca É que ele tá Seu Você teve que mandar Pé de fogão Pro Paraná Mas liga pra você Não tem ferro velho aí Não dá pra ver Aqui você Muita coisa que eu tô me ligando, né Mas tem coisa aqui Goli quase caiu aqui É Esse que é bonito Esse aí é pra fazer um carrinho de lomba Dá se tivesse na nossa época Esses carrinho de lomba assim, né Fazer com rolamento, né Já fechamos o brick Meio se garrafamos Naqueles dois lá Agora estamos achando mais alguma coisa É assim É assim É assim É assim É assim É assim Eu vou fazer alguma coisa Na decoração mesmo Mas não sobra tempo pra nada Sim Eu ia bastante na praça Eu ia pegar em Porto regra Que é um pequeno Aham Aqui aqueles artesanatos Tem que Aqui sai lá na área industrial Lá na aula Na aula Sabe da ceraína que vocês disseram Aham Seu maker pra frente E para lá na uma bação Mas sai lá perto da aula E aqui vai paga a cola Vamos Goro Porque o carro é hatch Não vai dá pra levar muita coisa Você desse caminhão Ele carregava tudo O negócio levava Aí é bom então Na próxima nós vamos pegar uma caminhoneta e vim aqui O senhor vai ver. 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 o senhor, vai ver. como mesmo que nem um boi né pessoal quem quiser vir aqui no esborna é muito bom comida ali não sei como é que ficou o vídeo que acabou a câmera do a marca olha só olha só quando que tem de bicho eu queria fazer uma morada no pneu do homem fazer vocês verem meu deus galera olha só entrar aqui deixa o comentário aí galera no grupo agradecer vocês que assistiram aqui vamos encerrando o vídeo para não se tornar tão grande agradecer a presença do Rodrigo em segue nós aí deixa aquele like e curte beleza até mais fui tchau